É o Marshmallow ou o Hardman, mas tem um Cleric também, não tem? Tem um Cleric? Tem algum Mace que eu vou trocar pra Block. Não, só tá os dois aí no meu caso, que eu posso saber. Eu acho que eu não vou dar Block Blue de Mark, mas aí é nóis. Não, eu vou no Marshmallow, mas mano, você vai dar uma Corigua, uma Soura, melhor pra fora. Já tomei Silence na primeira vez. Eita, mais um Silence! Uhuuu! Eita, caralho! Eu tô com o Silence aí, já pontei primeiro. Eu tô com o Silence. Eita, eita? O cara vai poder ver. Tá, caralho, hein? Tô com o Naruto, cara. Tô com o Naruto, cara. Ah, eu tô com o Naruto. Ih, eu tô com o Naruto. Ah, eu tô com o Naruto. Se você é um Naruto. Ah, a gente matava. No mesmo sentido, a gente matava. Se eu tivesse sign-se...